Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever e hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez uma dica bem bacana para quem já tem um personagem que quer começar o outro e não quer demorar tanto assim nas campanhas algumas, porque tem, acho que as últimas campanhas não tem como fazer isso. Então vamos lá, o que você vai fazer? Primeiramente você tem que ter os requerimentos aqui para você comprar, como poderia se dizer, uma moeda de desconto que você faz aqui, olha, tem aqui Crate e Use. Eu vou ter que ter terminado a campanha, eu acho, mas tem algumas aqui, vamos ver aqui como a Storm King, então eu acho que a Storm King não tem como eu fazer, talvez, né? Porque está meio apagada aqui, como vocês podem ver, eu ainda não terminei ela, então esse é só um ponto que eu observei, que talvez não dê para você fazer nas campanhas que você ainda não terminou isso, você tem que ter, acho, terminado todas mesmo. Vocês podem ver aqui, olha, no Crate está mais, está como se poderia se dizer, aceso ali, né? Agora, quando eu vim na Storm King, que eu não terminei ela, está faltando, acho que só uma aqui, viu? Dessa aqui é, mas só o último boom, porque esse aqui eu acho que eu já fiz, que é para graftar alguma coisa. É, esse aqui eu já fiz, está faltando um boom, então eu tenho que terminar um boom para mim conseguir fazer essa moeda de desconto. Como é que funciona? Então vamos lá, vamos dar exemplo aqui a Tyranny of Dragons mesmo. Você vai apertando o Toad, né, para mudar aqui as abas ali, que tem esse do Tiamat ali, que você olha, das moedas aqui, você aperta o Toad aqui do Play 4 e você vem aqui, Crate. Aqui é um pouquinho caro, né, para você fazer a moeda mais compensa, tanto que... Eu acho que o mais complicado só vai ser essa... Como que é o nome desse item aqui? Esse pergaminho, Page of Arcana e Lory. Eu acho que esse aqui é o mais complicado, mas nada que... Impossível, né, ou muito difícil. Então você vem aqui em Crate, Aí a Task aí só demora... Não demora nada, você pode criar aí na hora, tá lá, né, Task, o tempo ali, 0 minutos, 0 segundos. Você cria. Você vai ficar com esse item aqui, olha, que não pode ser vendido, pelo menos ali está falando, né, Beans on Pickup Account. Seria ficar preso na sua conta e você pode transferir para outro personagem. Fazendo isso, você transferindo para outro personagem, Você pode mandar pelo correio, né, Manda pelo correio ou manda pelo... O Bank. Aí só que aqui você tem que colocar nesse Shard, Você tem que mudar na L1, R1 aqui, né, Shard, Aconte Bank. Põe aqui, vai no outro personagem e pega. O personagem que você vai upar, vai fazer as campanhas ainda. E você chega lá, chega no Tireno of Dragons, Como eu estou dando exemplo aqui. E vem e use. Você fazendo isso, você vai ter aí, olha, 50% de desconto na campanha. Isso é bem bacana porque vai... Vai poupar bastante, né, As moedas que você tem que conseguir com ele Para terminar a campanha. Apesar que essa Tireno of Dragons aqui, o comecinho, Demora bastante aí porque Tem que completar 3 vezes. Eu acho que demora as 20 horas cada vez Que você vai completando esse quadradinho, Você tem que completar 3 vezes, né. Eu já fiz aí o vídeo explicando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa dica aí é bem bacana. Eu não sabia disso até um tempo atrás. E eu achei bem bacana mesmo Porque eu até dei uma parada ali De jogar mais, né. Assim eu até que entrava Pegar as chaves E a chave da VIP e essas coisas Mas eu não jogava tanto mais Neverwinter. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Falou!